Eu ando perdida A só escuta eu não A só escuta a vida E o tempo consome E agora sós Um pouco de tempo é verdade Mas tu já não vens, tu já não voltas E em minha dor a saudade A tua lembrança Do que os nervos acabam Ai, minha esperança Desespero e alma Agora sou Aquilo que tu vês Agora não sou nada Sou nervo do trono Sou nervo a noite cerrada E agora sós E agora sós Sou nervo a saudade A tua lembrança O que os nervos acabam Ai, minha esperança Desespero e alma Desespero e alma Agora sou Aquilo que tu vês Agora não sou nada Sou neve do trono Su nervo a saudade Noito Eu sou nada Eu sou nada Eu sou nada Obrigado 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 Obrigado